Meu nome é Alexandre Getrich e eu trabalho na IBM e com o Watson. Agora que você já conhece o que é essa arquitetura, como é que você tira o valor disso aqui tudo? Se você é uma empresa totalmente digital, se você já nasceu no mundo digital, provavelmente você vai andar para esse lado. E você vai escolher, obviamente, uma cloud que te ajude e que tenha todos esses serviços que possam te ajudar na inovação. Serviços do Watson para você poder, obviamente, transformar a relação com indivíduos, para você tirar o máximo de valor de toda essa camada de dados não estruturada, principalmente, que são mais de 80% dos dados que estão sendo criados hoje e são não estruturados. Serviços de IoT, que você consiga integrar as coisas, serviços que você possa trazer elementos novos, como o tempo, que você possa poder tratar vídeos, imagens e extrair valor disso. que você tenha uma plataforma de dados para você também trazer ciências de dados e poder gerar os seus próprios modelos para as suas próprias respostas e também para poder integrar um blockchain com as suas marcas empresas. Então, se você é uma empresa totalmente digital, não importa o tamanho, uma startup, uma empresa média, uma empresa grande, não importa. você, obviamente, vai estar olhando para esse lado aqui da equação, certo? Agora, se você é uma empresa tradicional que começou no mundo, que está há anos alterando, que, obviamente, tem muita coisa digitalizada, mas, obviamente, dentro do seu ambiente e vem migrando cada vez mais para um ambiente de cloud, que vem trazendo workloads, que hoje, quem sabe, estão nos seus ambientes, para cá, ou não, ou que também continue investindo muito a mente no premise, bem, você, obviamente, vai olhar mais para esse lado aqui, mas, também, tentar tirar o máximo de valor, usar soluções no premise, poder integrar isso com alguma coisa que está em cloud, porque, dificilmente, você não vai ter alguma solução essa service aqui, que tem que ser integrada, mas, certamente, você vai tirar muito mais valor e vai olhar muito mais para esse lado. Se você é uma empresa que está numa jornada, que saiu daqui, mas está começando a consumir muito em cloud, você está trazendo Watson para começar a entender dados não estruturados, para mudar a forma como você se relaciona com o cliente, você tem uma jornada de adoção disso aqui, certamente, é uma outra forma de você visualizar. E é para isso tudo, para você ter todos esses elementos, é que a gente enxerga que é difícil você não ter uma parte de serviços. É muito complexo você não olhar e não transformar esse teu delivery em algo muito mais ágil. E é por isso que você, também, quem sabe, precisa de ajuda para você entender por onde eu começo, aonde eu faço a transformação. O fato é que esse lado aqui, com certeza, é um mundo que você vai, cada vez mais, tentar otimizar, tirar valor, para que você possa trazer as inovações, porque as inovações, elas estão surgindo muito mais do lado de cá. Hoje, o Watson é uma tecnologia totalmente cloud. Muitos desses serviços, eles vêm no mundo cloud. Eles não são serviços que você vai consumir, muitas vezes, ao preenço. E por que isso? Porque a cloud te dá uma capacidade de escala, te dá uma capacidade de você começar pequeno, de fazer o investimento no momento certo. Não tem investimento. De você tornar isso tudo como despesas, e crescendo à medida que o seu negócio vai crescendo. Se você está numa jornada de transformação, você está vindo para cá, não importa. Não importa onde, qual é o momento que você está. Na verdade, cedo ou tarde, quem sabe essa vai ser uma arquitetura de transição. E se há um dia, todas as empresas estarão muito nesse mundo. Por enquanto, ainda, quem sabe não, é uma jornada e você tenta tirar o máximo de saber. A gente não tem a pretensão de propor cada um desses elementos. Cada um desses elementos, na sua empresa, vai ser um elemento proposto pela IMEI. Mas a gente sabe que a gente entende uma arquitetura dessas. A gente, obviamente, está construindo muito forte uma cloud para o mundo das empresas, para que as empresas tirem o máximo. E a gente consegue integrar e tem a capacidade de poder ajudar vocês a integrar esses vários elementos. Essa é a IMEI, essa é a nova visão que a gente tem de ter uma arquitetura muito forte, muito bem definida, e poder ajudar os clientes nessa transformação, assim, com vocês, nesse novo mundo. Ok? Bem-vindos e obrigado. 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 Obrigado.